Você sabia que a meditação faz bem para o corpo, para a mente e para o espírito? Pois bem. E não se trata de mágica, tampouco de fé. Ainda que o budismo, o hinduísmo, o catolicismo e outras religiões utilizem da meditação. O bem-estar e a melhora da saúde conquistados com a prática diária são consequências de alterações químicas e fisiológicas que a meditação estimula e que já foram cientificamente comprovadas. Tanto assim que a técnica faz parte dos serviços ambulatoriais e hospitalares de alguns dos maiores centros médicos do mundo. E no Brasil, desde o início do ano 2000, o Hospital do Servidor Público Municipal de São Paulo inclui a meditação em terapias pré- e pós-cirúrgicas e no tratamento de hipertensos e pacientes que sofrem de dores crônicas. E o melhor, meditar não tem nenhuma contra-indicação. Todo mundo pode meditar em qualquer idade. Em geral, se recomenda ensinar as crianças a partir dos sete anos. Mas pais que sejam meditadores regulares são acompanhados por seus filhos até antes disso. A meditação vem sendo estudada sistematicamente pela medicina ocidental desde os anos 60. Quando o médico cardiologista americano Herbert Benson, fundador do Instituto Médico Mente e Corpo da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, começou a pesquisar a chamada resposta do relaxamento. Uma série de alterações fisiológicas e psíquicas provocadas pela repetição contínua de uma palavra, um som, uma frase ou uma oração. E pelo descarte passivo de pensamentos intrusos. Esse estado de relaxamento profundo muda as respostas físicas e emocionais do indivíduo diante de situações de estresse. E se você quiser saber mais sobre esse assunto, ou se você quer aprender a meditar, participe gratuitamente da Semana da Meditação que Inspira a Vida, que vai acontecer nos dias 5, 6 e 7 de outubro, às 21h, com aulas ao vivo, gratuitas, no YouTube. Para você se inscrever gratuitamente, basta clicar no botão em algum lugar aqui deste vídeo, ou no link na descrição do vídeo. e até mesmo no perfil do Instagram SOS por Gaia. Gratidão por estar junto com você. Nos vemos em breve, nas nossas aulas. Namastê. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti